Estamos de volta aqui ao Goazia com a Bia, está aí o Célio e o Zé Maurício e vamos ver os produtos chineses para provar. Olha aí o que é que os gajos venderam, olha as paletes de mercadoria que já estão aqui para recorrer. Isto é tudo em chinês, olha aí. Está tudo em chinês. Não mexe. Há mesmo em chinês escrito, viram? Mostram assim, que engraçados. Olha aí, manda delícias. Dizia a Bia, se quer levar algum bem experimentar. Quer levar algum destes? Tu queres mesmo sem azar de corde, não é? Tipo Rolling Stone, mais pesado que Rolling Stone. Isto é o que, Helena? É um licor, diz aqui. Licor de quê? Sim, lá. Qualquer coisa ali, mas está aqui escrito. Mas tem álcool, não é? Tem álcool não dá, não dá. 17 minutos. Não, não, álcool não. Estão sempre é para levar mochis ou não? Mas este é de quê? Feijão. Coconuto pandano. Feijão? Sim. Feijão vermelho? A sério? Não, 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 não. Agora? Ah, é por causa de seres vegano, não é? Vegetariana. Não, não. Não, não. Ah, não. Feijão vermelho. Ah, não. Tu cada vez que fez aqui agarras no meio, pá. É isso, não é? Ei, é com um cara. Olha ali, ó. Isso é de quê? Núdle? Vei lá. Eu quero já estou só de dentro. Traz essa noodle que a gente vai provar todos. Vamos fazer só... Não, não, vamos fazer um vídeo todos. tens de trazer, isso é só para um vídeo, isso tem de ser no mínimo aí uns 3 pacotes não, isto não é só um pouco, está cheio, será? quanto é que está lá dentro? bota-se para assim, uns 6 pacotes 6? não, 6, não sei, é marca para uma noodle leva-se 2, não, isto tem nada leva-se 2, dá para 25 vá, vocês decidam-se, não é? está tudo com 10% isto aqui é um bolinho de pêssego mostra é um bolinho de quê? pêssego isso é o quê? é essa picaria é um bloco de ovo ready to eat, enjoy hot or cold isso é hot? hot or cold não, é spicy não, é quente é um bloco de ovo é uma cena de ovo? é, isto deve ser aqueles ovos castanhos esmagados ai, estou bem, já estou mal disposto ai, este não, este não não, tá, tá isso é para vocês? não, doces, eu tenho o meu picante ai, este tem muito a mal ar parece jerk beef, não é? isso é o quê? tofu snack mitzucar com açúcar é, deve ser com açúcar amarelo, não é? olha, e isto aqui, tem o ar bonito mas não sei o quê ah, ela só tem o ar bonito então, a mentira, olha aqui isto deve ser tipo bonito já está, aqui é uma das bolachas, acho que isto é bom vai levar uma merda dessas é, tudo de um vique não vou levar um destes, para espera já tem o coenço cheio ox-ponga cheio de coenço ox-tonga é coisa é língua mostra lá a tua língua, Bia mostra lá a tua já querem levar coisas, coisas fixas para comer, a gente tem que levar coisas esquisitas mano, esquisitas já tu és, então toma, olha isso é o que? Sésame curra, ah isso deve ser bacana Bia, vai provar, olha vai provar, é tudo com charfe, a gente temos de ver, porque quem percebe disso são os chineses, estava ali uma chinesa a tirar uma cena dessas, estás a ver, e eu disse assim, bem isto deve ser bacana, vou levar para a gente experimentar, só olhem aí, vejo os que eu encontrei, é vegetariano, a Bia vai provar isto? Não, é com comelo isto aí, isto é vegetariano, não é que vai provar isto? Não, vou levar para a gente, vou levar, está cheio de cabelos, isto é vegetariano, tem cabelos isto? Isso é que o gomelos tem cabelos? Olha aí as chinas que ficam, ai a Bia, o vaso do supermercado inteiro, eu, olha para ali, graças, isto vai dar para fazerem uns 4 vídeos não? Não é Bia? Hoje está com a China, é melhor vamos um sorteja ou um saco? Tem, eu filmo e eu levo o saco e tu levas o saco não? Ah ok, então lá não cai as aí das casas, pessoal olhem aí, parecemos aqueles chineses, a comprar aquelas merdas esquisitas, estão a ver? E as chineses assim, ah vou levar isto, é porque eles já conhecem, já compraram e gostam, é porque isto ninguém normalmente compra. Estás curioso para provar alguma coisa? Não, não vais provar nada. Não, escolheu e não provas. É só recomeu a asanhazinha boa, não? Não, não. Aqueles cogumelos manhosos? Fónix! Aí, mas aquilo tem mesmo muito amalado, desculpa lá. Então a gente para comer coisas fixas, comemos as nossas. Pessoal, chegámos agora, chegámos agora não, fomos ontem. Ontem fomos às compras lá ao Goa Asia e comprámos cenas espetaculares para provar. Ah Mariana? É. Estás curiosa? Tu não foste, não é? Eu não fui, estava na espada. Olha aí, isto aqui foi a Malina que trouxe, porquê? Minha boa espeta. Isto é o que? Isto é o que? Isto é o que? Isto é o que? Isto acho que é doce. Tem boa espeta? Não é bonita, umas florinhas? Foi assim, elas diziam assim, isto tem um bom aspecto, vamos levar para provar. E eu dizia assim, isto tem mau aspecto, vamos levar para provar. Querem ver o que é que o Zequinha encontrou aqui. Olha aí, o que é que elas vão tentar te comer. O Zequinha dizia assim, não, 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 não. Ah, isto aqui está muito curioso com isto, são os gays de maneira. Isto é aqueles podis, não é? Gelatina. Ah, sim, gelatina. Gelatina preta. Não sei, isto deve ser de gelatina tinta de choco ou não será assim. Este aqui, olha aí, pessoal. Leis, batatas fritas de língua de pato. Olha aí. Olha aí. Bom, temos aqui cenas memoradas, olha. Isto aqui é o quê? Mochis de coco e feijão vermelho. Olha aí. E coco e feijão não. Boas cenas. Isto aqui, ah, isto tem uma tong shape cake. Isto é o quê? É um bolinho. Isto pesou para elas. Foi lá. Ah, é um bolinho, isto deve ser bacana, não sei o quê. Vamos levar. Ah, eles só queriam trazer cenas fritas. E este aqui? Bolas fritas de glúten, não é? Já. Olha aí. Olha aí. É o Zequinha só traz. Spicy. É, é o que trouxeste, não é? Claro. Elas estavam a ver cenas bacanas e eu estava a ver cenas rositas, não é? Bolinhas. Ah, isso foi a Bia que escolheu. Oh pessoal, olhem estes. Tofu snack. Este foi a Bia que escolheu, por acaso, mas olhem o aspecto disso. Ai que caralho. Bom, temos aqui mais cenas. Olha aí. Tem boi coisas. Temos aqui mais coisas para provar. Temos isto. Temos isto aqui. Trazemos o supermercado todo. Que é tipo uma massa. Olha aí. Matcha. Isso aí foi uma linda. E finalmente o nosso ovinho. Não pode faltar. E o ovo meirado também. Isso deve ser. Bom, mas hoje vamos guardar isto para quando estiver cá a Bia. E hoje vamos fazer o quê? Nós os quatro vamos fazer só noodles. Raman. 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 Mostra lá. Onde é que elas estão? Só. Olhem estes. Spice noodles. São estes dois iguais. Estes são os dois iguais. Porquê? Estes aqui vamos guardar para fazer um vídeo a par. Vocês vão suprir. Eu não vou comer isso. Não, não, não. Nós compramos e dissemos que iam todos provar. Eu? Mas também. Tu também. Ah, está bom. Eu sou forte. Ah, está a ver? Ajuda. Eu não vou suprar que vocês gostam tanto porque é que este spice. Pessoal, hoje vamos fazer só noodles. Olhem esta. É diferente. Porquê? É uma massa larga. Tipo o zégano. Estava na tela. Deve ser. Estava na tela um bocado mais larga. Hoje vamos fazer estas massas. Temos esta aqui que eu não sei do que é. Temos esta aqui de batata doce. E esta de batata doce deve ser bacana. Temos esta aqui que é... Parece gourmet. Parece gourmet de coco. Pelo menos a embalagem é bonita. A embalagem é bonita. E elas escolheram pela embalagem. E esta aqui que por acaso não sei bem o que é que é. Esta é vegetariana. Acho que é vegano. Pois isto. Foi a Bia que comprou. Estava a ver. Vegano, vegano, vegano. Mas é spicy. Está ali. Lá direito. Spicy. É, é spicy. Não é muito. Mas esta aqui tem... Olha esta aqui. Olha aí. Olha esta. Olha. Três níveis de spicy. Essa é para ti, não? Bom, vamos guardar estas para fazer depois. Quando a Bia estiver cá, ela também vai sofrer. Não são só nós. E vamos. Hoje vamos fazer estas aqui. Não é? Estão preparadas? Estou. Vamos. Vamos aquecer a água para fazer elas. Solta. A água já está a aquecer. E elas vão começar a preparar aí a situação. E se calhar, em princípio é tudo igual, não é? Elas nem conseguem abrir uma leia. Não devem ser aqui. Ei, não é. Essa é de batata doce, não é? Eu vou pensar que era vermelha a massa. Ainda não é. Olha, esta é normal. Esta é tradicional. O molho. Ai, este é molho, meu. Nunca mais um gajo tem filhos da vida. Olha este. Olha este. Ah, parece vomitado, meu. Ih, que não. Ih, pai. Não é? Isto é picante. Não é nada. Elas agora, quando tiverem a comer, vão se lembrar que isto é bonito. Olha, agora não se esqueçam qual é qual, não é? Ai, Adão, não misturem os molhos. Isto são todos de uma. Pronto, então mete aí correspondente a cada uma. Esse aqui, da batata doce. Batata doce. Ah, mas isso é massa de arroz. É, esta é, né? Não. Por que isso? E essa? Essa é aquela que diz que é aquela Mariana. Ai, olha. Ai, que bonito. Buena louca. Ya. Por isso é que ela diz que é aquela massa... Estás ao cheiro ali. Cheira tudo... A massa? Não, sabem quando vocês entram assim no... Nas... Como é preciso pedir? Na laga, como é que se diz? No armazém. No armazém. Olha, olha. Cheira assim de plástico. É isso, gente. Então, mas tu estavas a cheirar o plástico. Mas cheiraste a massa. Ela ainda estava dentro do plástico. Pode ser igual. Ei, os molhos que tem aqui dentro. Mostra lá esse molho. Olha a minha... Onde é isso? Tem um molho... Olha que fixe. Tem o A e tem o B. É esse bem excelente pacote. Pessoal, isto é coisa. Isto é massa. Isto é plástico. Não viram aí uma cena de eles a fazerem arroz com plástico? Deve ser a mesma coisa. Achas? Vai lá que um gajo já tem filhos. Porque quem com isso já não deve ter mais filhos. Eu não sei como é que ela monta com isso. Ai, uma pele, meu! Vocês têm a certeza que querem comer isto? Ai, com caraças. Não, isto é pasta, amor. Que faca nojo, meu! Marina, a pele do animal vem aqui dentro, olha ali. Ei, nem falas disso que não. Já está mal disposto. O pessoal está todos a ficar mal disposto. E estas? Já viste estas? As colinhas desta. Parece que ganitas. Ai, com caraças. Esta é aquela de batata doce. E esta a cor? Esta está bacana. E olha esta. Ai, é com caraças. Esta é grumé, não é? Esta é grumé. Mas esta tem um pó? Não, isto tem umas coisinhas aí. Mas olha o pó lá dentro. O pó lá dentro. Esse pó branco. Pó? Ah sim, o pó. Sim, sim. Mas esta pasta... Bem, não tem... A outra tinha pior aspecto. Parecia uma pele ali pendurada, mano. Não é? Mariana. A Mariana já não está muito coisa para comer, não é? Eu acho que... Depois que já vamos comer e vai saber bem ou não. Pessoal, é assim. Ali durante a preparação, vocês viram, a malta perdeu o fome. Porquê? Começámos a tirar aqueles molhos e aquelas cenas dentro do plástico. Agora só cheira aquilo. Já havia ali alguns molhos que tinham muito mau aspecto. Era essa que tinha aquela pele, não é? Mariana. Não sei. Não, era a tua. Pessoal, olhe aí. Vou comer esta aqui. Que é a mais spicy delas todas. Vou provar. Vocês. Vou provar esta. Do quê? Aí, tu é aquela do... A maçalana. Eu vou provar... Adão. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Olha lá para isto. Ui. Desmarece umas folhas. Não sei daqui. Essa por acaso é interessante, não é? Cadê? É diferente? Pessoal. Está bom. Havia lá massas até subam. Ótimo. Está bom? Está bom? Está bom? Eu gostei da minha. Gostaste, Bora? Ah, graças a Deus. Esta tá boa. É boa da picante. Picantíssima. É? Não. Pessoal, é minha. Eu vou deixar para elas darem um reportezinho. Prova lá esta. Esta é boa. Esta é muito boa. Pronto, então vá. Desculpa. Mas para mim é picante. Percebes? Mas é boa. É? A massa é boa. A textura da massa é muito boa. Ai, por acaso é. Estou já. O que é que é? É sim, mas para mim é picante. Ai, que graças. Dá para comer esta se não meter os pauzinhos daqueles picantes. Porra. Está difícil, não é? Mas é que vinha não tem muito checo com os paus, olha aí. A que eu provei é boa. É muito boa. Essa, mas é bem picante. Mas ela sabe bem. Hum. Olha aí a massinha larga, olha. Esta diz que era três picantes, três malagantes, mas também é picante. Hum. Comparado com essa. Essa é muito boa, não é? É que é. Essa está boa. Com massa é muito boa. Com massa vai dar fixe. Quem é que quer provar esta? Eu não consigo. Quem gosta de massa e coisa é saborosa. Mariana. Mariana. Vais provar esta? Esta é melhor que já provaste até hoje. Massas, ramen e coisa e tudo. Prova esta. Ah, é a que ela provou. Prova esta. Ih, que é das trocas. Desculpem, mas eu não vou mesmo com o sabor. Sabe aquela sopa de camarão? Eu não vou com isso. Ah, mas a gente provámos uma destas. O cheiro só já me dá. A gente provámos uma destas muito bacana. Esta é com massa de arroz. Esta. É de batata doce, não é? Olha aí. Ai, como caraca. Epa. Hum. Esta só está bem frio. Não. Esta não é má. Toma lá esta. Esta massa aqui. Qual é esta? Já estou fazendo. Esta é grumir. Ah, esta é grumir. Pessoal, esta massa não é má. Só para ter uma lição, eu já estou pegando no nariz. Tu vai esquecer também. Este é de batata doce. Não. Qual a água? A mãe vai buscar a mãe. Eu não gostei muito da tua. Dessa dos três picantes. Primeiro não tem picante, não é? A primeira que eu provei é o três picantes. E eu não gostei muito do sabor. Daí se gostei mais do sabor da leitada. Esta é boa. Esta é mais... Quer dizer. A mais horrível é esta para mim até agora. Qual? Esta aí. Esta parece cheira um bocado a vinagre. Ya. É boa, né? Esta é boa. Esta é boa. Esta é boa. Isto aqui, estes coisinhos. É o quê? Olha aí. Vejam lá ver se conseguem ver. A Malina já está aqui a descer. É só abrir a porta, fechar a porta. Olha aí. Isto aqui é o que? Eu não acho ela boa nem má. Acho médio. Eu acho essa boa. Só tem o defeito para mim até picante. Eu vou, eu vou dizer esta aqui. Esta aqui, batata doce. Hã? O picante está naquele óleo. Hã? Se vocês comerem esse óleo, não sentem o sabor do picante. Ya. É a mesma coisa que aquela ali. Para valer esta, sei o óleo, mano. O óleo vai para a abuela. Ya, ya. Fica aqui entranhalado. 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 Entranhalado é mais de uma broada amareira. Não é entranhalado nem é entranhado. É uma mistura. Entranhalado. Porra, Mariana. Prova esta só com o coiso. Ih, esta cheira é uma peixe. O coiso, mano. Espera aí. Não gostaste de esta, né? Não gostaste de nenhuma. Só da minha. Pronto. Qual é a tua aí aquela? Parece que a minha mãe está a comer. Esta é mais ou menos. Toma, Matilde. Podes comer. A boina. Esta aqui, a próxima vez que eu comer, vou comprar. Mas eu vou pôr o picante. O molho picante eu vou pôr. Eu não tenho que vou comprar. Faz o que vou fazer. Em vez do picante vou pôr soja. Pois, também. Tira aí. Agarra aí com os pauzinhos e puxa a massa para cima. Isso escorre. Eu comi já. Ela tem um sabor bom. Eu gostei desta. Por causa que ela tem um sabor bom. Assim, é um limão. Assim, uma coisa ácida. É ácida, é ácida. Tem uma ácidazinha. Mas, eu vou vestir de uma coisa sinceramente. Depois provei isto. Acho que estou cheia. Sabe o que é que foi? A gente tivemos ali os primeiros pacotes das cenas e ficámos todos enjoados. Mas, olha pessoal. Por unanimidade, e eu vou falar por elas. Esta ficou. Foi o último lugar. Pessoal. Esta, ninguém gostou. Foi unânimo. Não. Não vamos comprar mais. Depois, para mim, em segundo lugar, dos últimos, está a contar cá de baixo. Foi a da Matilde. E não porque seja má. Esta gourmet, não porque seja má. É porque é uma massa só. E o Zequinha gosta de picantes, gostei mais daquela massa de arroz. E esta das tiras, para mim, foi a melhor. Aquela da massa larga. Para mim, esta foi a melhor. É o que eu estava a dizer. Vou comprar outra vez, mas não vou pôr a parte do picante. O picante. Ponha a soja, que vai dar um bocadinho de gosto. Eu não achei muito picante. Ela tem as lágrimas todas em chefe. Não é preciso meter Botox. É só meter picante. E tu? Não, pessoal. Vocês querem Botox? Eu acho. Eu não gostei daquela da que o meu pai começou a comer. Não gostei. E a que ela foi a mesma. Esta aqui. Eu também não vou com o cheiro e com o sabor e isto do camarão. E a massa. Eu gosto quando a massa é mais fininha. Esta parece muito artificial. É mais grossa esta massa. Não sei. Sabe um bocado a plástico esta massa. Está com mais grossa? Como estamos a falar do arroz plástico. Pronto. Acho que eu gostei mais. Foi esta e esta. Apesar de elas terem picante. Olha. É mais ou menos tudo o nome. Foi tudo o nome. A Matilde. Para mim. Para mim. Em último lugar. Eu acho que é. A todos. Aquela. Do meu pai. E. Terceiro. Terceiro lugar. Ficou o da Mariana. E segundo o da mãe. E primeiro o meu. Claro. Estas não tem picantes não. Estas tem mais picantes para ti. Não é mano? É. Mas esta massa é boa. Qual? Amiga. Esta massa aqui é muito boa. Não quer nada já. Isto é tudo picante para mim. Não quer nada disso. A Mariana. Que tem que me rir agora. Trouxe para as crianças. E a gente disse assim. É para a gente provar o molho. Prova Mariana. Eu não quero. O que é que tu me daste? Um golpe de água. Espera. 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 Vai ficar já aqui. Já vai ficar aqui. Não. 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 Também não quero. Já vai ficar aqui prometido. Hã? Que quando nós provarmos aquela massa picante. Mostraram o pacote. E outra vez eles já viram. Não. Espera. 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 Se calhar até nem é muito picante. Quando nós provarmos esta massa. Hã? Eu vou te dar 20 euros para ver o caldo todo. Uou. Uou. Isto é pouco. Tudo isto é pouco. Então. Para colher são 5 euros. É isso. Pronto. Para 20 euros eu bebia. 5 colheres das grandes. 5 colheres das grandes? Isto está para ir um cheio de miel. Hã? 5 colheres das grandes. Pronto. 100 ml. Pronto. Não fiquem 100 ml. É 5 colheres das grandes. Qual é a cheia de miel? Ele não vai buscar ali o coiso e mete 100 ml. Mas olha. Mas diz que é que és das grandes. Senão ele vai trazer a guia de sopa. Não. 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 É a guia de sopa então. É cá. Não. 5 colheres das grandes. Não dá. Não é estas. Não pá. Mas não é estas. Mas não é estas. Pessoal. Eu não disse também que não podia juntar mais alguma coisa. Pai. Quantas euros que me dásse? Pessoal. Temos de ir. Temos de vazar. Sabem porquê? Vamos fazer o almoço. Parabéns. Agora. Muito importante. Inscreva-se no canal. Deixem o like. Ativem o sininho. E partilhem com os nossos amigos. E partilhem o vídeo. Para a gente chegar aos 10 capas. Agora não é a Matilde que está a falar da placa. Mano, uma trilha me dizia para ti, só a placa de 200 mil. Então deixa o like para a gente conseguir. O primeiro objectivo é já os 10 mil. 10 mil capas já aí. Tudo a deixar o like no vídeo, faz favor. E desta vez não pode ser de mentira. Igual vocês escreveram. Ah, como é que é que chamava? Olha, a placa de mentira era o Pedro Lemos. O Pedro Lemos é uma verdade. Pessoal, tchau até a próxima. E o João Isidro também, disse que ia mandar uma placa. Já vamos fazer assim. Nos anos dela, vamos fazer um bolo com uma placa. Não. Não. Tchau, até a próxima. Tchau. Estas devem ser bacanas. O que é que vocês acham? As picantes elas já levavam. Estão assim com as picantes. E esta aqui? É mesmo feia, meu. É mesmo feia, meu. Não. Não, eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Não quero nenhuma. Porra. 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 Porra.